E aí pessoal, tô trazendo mais uma partida de Apex Legends pra vocês, dessa vez aqui vai ser mais uma partida ranqueada e finalmente pessoal consegui chegar agora no Diamante 2, acabei upando nessa partida aqui, eu postei outros dois vídeos no canal que era jogando ranqueada também, eu tô meio que postando toda a trajetória aqui até chegar no Mestre, então quem quiser tá acompanhando tem os vídeos aí no canal postado, é importante que vocês verifiquem eles porque meio que tá toda a trajetória até eu chegar no Mestre, então dá pra vocês a acompanhar desde o início até o fim, fica bem legal assim pra vocês estarem assistindo aqui no canal, como fosse uma série, e novamente pessoal, tô jogando com um aleatório aqui mesmo, eu coloco pra preencher esquadrão, não tô jogando com nenhum amigo conhecido, e assim até é bom tá jogando pessoal, porque eu treino bastante no individual, não é tão complicado assim jogar com aleatório quanto eu pensava, porque é simplesmente tu andar junto com eles, e a maioria das vezes que tu vai trocar com alguém, meio que parte pro teu individual, vai treinando ali, e quando tu precisar de ajuda, possivelmente teu time já tá contigo, então não é tão complicado assim. E é isso pessoal, não vou tá recolando muito aqui, fique com a partida, tamo junto, e é nóis. Caralho tá lagado pra caramba. Caralho tá lagado. Caralho tá lagado, vai landando eu, isso também pode chegar lá. E aí E aqui na lesão E aí 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 Conta Eu acho que você vai achar uma mira, velho. O sujeito abaixo, o último abaixo, isso completa a triumvirada. Hostel, está aqui, cancelá-los. Contate com o objetivo. Dá-me as minhas guardas ou reencarna? Eu preciso de uma caixa standard. Eu vou pegar um bravo. Estimulando. Reloadado. Rejeitando minhas amigas. Gas-trap deploiado. Variação independente. Colocando uma variação independente. Eu estou aqui, estou com o fogo. Escute, estou sendo chata. Reloadado. Reloadado. O pacote de cuidado está sendo entregado. Parece que um pacote de cuidado está vindo. Estimulando. Estimulando aqui. Reloadado. Estimulando. Reloadado. Estimulando. Reloadado. Estimulando. Estimulando. Opa. Contato com o objetivo. Contato com o objetivo. Aqui é o seu dia de idade. Muito bem. Desculpe, doc. Estimulando aqui. Aqui. Estimulando. Lv. 3. O que vem aqui? Humm, gostei. Eu peguei o cargobot Nacipei o cargobot Tem que chegar aqui. Trigador de double tap, colocando um pedaço indivíduo. Líder de luz, nível 3. Drona de saúde, se precisar. Devemos fazer uma procura aqui. Reloading. Reloading. Bamboo! Reloading. Caralho, olha o lugar que o cara foi se meter, velho. Reloading. Caralho, olha o lugar que o cara foi se meter, velho. Feio de energia. Eu não gosto muito desse Fenix Kit, velho, mas eu vou ter que usar. Target espetado aqui. Reloading. Café. Database de energia. Ei canto mais, velho. Glorading, invested. Caralho-me, Fenix Kit. Amaral. Explorando ela. Caralho-me, flexibilado. Estou colocando. Tchau, tchau. Não é suficiente de ficar fechado. A primeira vez, eu me ajudava. Eu fui fechado. Como você está fazendo o fogo? Eu estou fechado. O objetivo está encontrado aqui. Ficou. Ficou um inimigo. Ficou. Ficou um inimigo. Não se preocupe, meu irmão. Eu não tenho tempo. Eu agradeço a sua assistência. Eu tenho você, irmão. Eu tenho medo de Fenix Pitch agora. Reloadando. Meu Deus. Atirei em mim não. Atirei em mim não. Ficou. 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 Temos outro esquadro! Seja com o Archstar! Escute! Estou sendo tirado! Desplazado! Escute! Estou chamando o bagulho de Lifeline! Estou sendo tirado! Atenção! 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 Escute! Estou sendo tirado! Escute! Estou sendo tirado! Atenção! 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 Dê-me um segundo! Atenção! 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 Reloadando! O cara quer flanquear mas vai ser flanqueado! Estamos próximos! 30 segundos! Atenção! 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 O site segundo! Atenção! O site segundo! Atenção! 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 Onde é que esses caras se meteram, velho? Aí, vambora. Aí, vambora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.